Fala moçada, tamo na água já Deixa eu fazer um videozinho explicativo pra vocês Tô aqui com o caiaque hobby, né? Esse aqui é o Passport 10.5 E aproveitar que essa semana no Instagram, eu não me lembro quem, vai me desculpar Mas numa conversa ele me perguntou Caiaque de pedal em local que tem muita estrutura Ele é lá do centro-oeste, então eu imagino que sejam lagos com muito toco Que é muito comum lá Diferente um pouco do sul, que é mais vegetação Mas vamos fazer uma analogia e um bate-papo sobre as duas condições Que eu já pesquei nas duas condições de caiaque De todo caiaque de pedal, independente se for hobby ou não Se for o Mirage Drive, que é esse sistema de nadadeiras Fazer um sistema de nadadeiras, o que que acontece? Quando você tá numa situação que tem pauleira Obviamente se você estiver navegando, vai bater a hélice, né? Todos os caiaques de hélice que eu conheço, dá pra levantar a hélice E aí você tem o remo Então quando você estiver entrando, saindo do canal Pra entrar num braço que tá cheio de toco Possivelmente você não vai usar o pedal Você vai utilizar o remo, tá? O pedal ele é muito eficiente pra longas distâncias, pra deslocamentos Se tiver uma situação de muita pauleira na margem Ou estrutura Você levanta o pedal e usa o remo, tá? Onde você não conseguir Algumas hélices de plástico elas quebram, né? Quando bate em toco Então realmente isso é um problema Eu vou dar duas vantagens pra vocês Da utilização do Mirage Drive, tá? Sem puxar sardinha, pessoal É realmente porque eu acho que são vantagens, beleza? O sistema de nadadeira Ele é... Como vocês podem ver, ele é mole, ó Tá? Então o que que acontece? Se você chegar a bater num toco Ele vai ter uma condição um pouco melhor de desviar desse toco, né? Porque ele trabalha assim, certo? Nesse... Os dois trabalham assim Quando bater num toco, ela vai fazer isso aqui, ó E aí possivelmente vai livrar o toco Não vai danificar o sistema Esse sistema aqui Acredito eu que não tem nenhum tipo de problema de bater em toco Ele não vai quebrar como uma hélice Mas a hélice é muito boa também, tá, pessoal? Então, de toda forma, os dois são legais Agora, outro detalhe que é legal Que nos... Eu vou baixar o Mirage Drive aqui pra vocês verem, ó Eu poderia ter feito isso Cheguei numa estrutura de pauleiro, numa margem Eu posso tirar o Mirage Drive e botar aqui, ó Tranquilo Pesco no remo, sem problema nenhum Ou 30, 40 centímetros de água é o suficiente já pra descer o Mirage Drive Aí, ó Ó Tá preso, certo? Aí eu tô lá Tô... Tô navegando Comecei a entrar numa estrutura de pauleira Ou numa vegetação O que que eu faço com o Mirage Drive, ó? Faço esse movimento aqui, ó Quando eu faço esse movimento aqui, ó Lá embaixo As duas barbatanas estão coladas no casco do caiaque Então, eu venho navegando Cheguei numa estrutura de pau, eu só faço isso E aí eu posso continuar passando por cima da estrutura que não vai bater Aí é onde eu vejo que dá Dou uma pedaladinha Então, essa é uma vantagem do pedal Mirage Drive Do sistema de barbatanas Porque você não precisa tirar, não precisa levantar o pedal Você consegue fazer esse movimento E se você chegar num lugar raso e não quiser mais baixar ele Ao invés de você ficar segurando assim, ó Ele já vem com esse cordão aqui, ó Esse elástico Pra você colocar aqui, ó E aí, ó Ele fica automaticamente já Nessa posição E aí você pode pescar Tranquilo que não vai bater no fundo Beleza? Simples e eficiente Outra vantagem do pedal, tá, pessoal? Independente de qualquer Marca aí De qualquer um que seja de pedal É você estar com as mãos livres Por exemplo, agora Tô me deslocando Tô aqui conversando com vocês Podia estar arremessando Podia estar comendo Tomando água E eu não perco o deslocamento Então é isso, pessoal Esse aqui é o Mirage Drive Pra quem tem algum interesse Se quiser tirar alguma dúvida Pergunte aqui pra mim Eu vou fazer o possível pra sanar as dúvidas Sobre... Deixa eu ver, o quê? Navegabilidade Show de bola Eu uso ele no mar Eu não sinto ele ser... É... Não balança Assim, eu não me sinto inseguro com ele, tá Muito legal O assento é bastante confortável Não é tão elevado, tá Tem alguns outros aí mais elevados Acredito eu que a Rob fez isso Pra manter o centro de gravidade um pouquinho mais baixo Tá E... E é isso aí Beleza? Qualquer dúvida vocês mandem aí Deixa eu mostrar as especificações dele aqui Se alguém perguntar Já tá aqui, ó Peso dele Capacidade de carga aí, ó 147 quilos E ele pesa... E ele pesa... 28 quilos Se eu não me engano, tá É isso aí Tá bom, galera? Vamos lá Vamos pescar Valeu! Olha aqui, moçada Aqui eu consigo ilustrar bem A questão do pedal Em local com estrutura, ó Tá vendo? Bastante toco aqui, ó Vou passar aqui Bem no meio dos tocos, ó Se fosse um lugar Com bastante estrutura, ó Cheguei aqui Comecei a ver os tocos, ó Levantei o pedal Ó Vai até bater, ó Tá vendo? Passei Continuo Entenderam? Show de bola Valeu!